Música Bem-vindo gente, aqui é o canal Quem Sabe, tudo bem? Hoje nós temos uma presença muito importante, a presença das mais fantásticas que esse canal já teve na vida dele Eu acho que é um dos projetos mais importantes que esse canal já teve Nada muito mais importante do que ajudar as pessoas, nada mais importante do que ajudar aqueles que tem sonhos O sonho, ele precisa muito estar ligado à realidade e a realidade dela vai mudar muito depois desse vídeo, eu tenho a certeza Nós temos aqui a mãe dela, a Juliana E a? Juliana Então por favor, Juliana, por favor, conta um pouquinho da história Tá? Da trajetória dela Isso Então, a Geisa tem 10 anos Desde os 9 anos dela, ela decidiu ser ginasta Ser ginasta, né? E a gente está nessa busca do sonho dela, estamos correndo atrás Estamos sempre nas competições Ano passado ela foi para uma competição, esse ano ela tem outras competições Ela foi medalhista de medalha de ouro em primeiro lugar no Mato Grosso do Sul Teve uma outra competição aqui na Barra da Tijuca E tem outras competições ainda para seguir E sempre uma luta, né? Na realidade, né? Não é fácil, né? Não Me conta um pouquinho do que ela faz para poder ir nessas competições Então, para ela poder ir, a gente trabalha Eu trabalho com... eu sou manicure Eu trabalho em casa, fazendo unha Ela treina e estuda E nas horas de vaga dela, a gente vende pipoca Aqui mesmo é onde a gente mora Para a gente poder juntar um dinheiro Para a gente poder até coxear, né? Pagar as despesas dela Não é muito Porque, infelizmente, a venda da pipoca não é muito dinheiro Mas juntando com o meu e juntando com o dela A gente consegue alguma coisa Aos trancos e barrancos vai chegando lá, né? É Agora vamos escutar a nossa atleta, né? Lila, por favor, fala um pouquinho mais de você Qual é o seu sonho? O que você pensa? Meu sonho é chegar nas Olimpíadas Quando cada adolescente entra para o exército Ah, é? E o que você pensa, assim? Nas Olimpíadas Você quer representar o Brasil nas Olimpíadas Você quer Como é que isso surgiu na sua cabeça? Como é que surgiu o esporte olímpico na sua cabeça? Quando eu vi os vídeos da Flávia Saraiva Ah, que legal E o que você faz? Qual o seu diário? O que você faz todo dia? Qual o seu rotina de treinamento? Eu sempre vou treinar E quando eu volto Eu sempre descanso Aí eu estudo, treino E volto para casa para descansar Quais são os aparelhos que você trabalha? Quais são os aparelhos? Paralela Solo Trave E salto E me conta como é que você se vê Quando você está nas competições Qual a emoção que você tem Quando você está lá competindo com as pessoas? Como se eu estivesse num filme Ai, que lindo Então imagina o seguinte É um filme que você sabe que vai brilhar dentro da sua vida, não é? Sim Porque O que que você Você imagina o que? Você sabe que existe uma luta, né? Você sabe Você pôs na foto Você vende pipoca, né? É E o que que Como é que surgiu essa ideia de vender pipoca? Eu nem sei Eu falei com a minha mãe assim Vamos vender pipoca? Que legal E isso está te ajudando também um pouco, né? Mas é pouco isso Sim Você precisa de muito mais do que só vender pipoca É Isso é para lembrar as pessoas Que a vida dela Apesar de ser uma vida de luta É uma vida de sonhos Isso tudo que está aqui em cima Que vocês estão vendo É esforço dela Isso aqui vai dobrar Vai triplicar Vai quadruplicar E precisa da ajuda das pessoas Para que isso possa evoluir Não é apenas O sonho dela É a realidade dela Que a gente pode ajudar É a realidade dela Que a gente pode transformar Você não quer muito isso? Sim E o que que você daria de recado Para essas pessoas Para que te ajudasse? Como é que você pediria Para essas pessoas te ajudarem? Gente Eu preciso que me ajudem Eu preciso que me apoiem Para eu poder realizar o meu sonho Muito bem E a gente vai correr atrás disso Não vamos? E aí Juliana O que você pode falar para as pessoas? Olhando para aquela câmera ali E pedindo isso aí também Olha Eu peço a ajuda de vocês Quem possa ajudar Não precisa ser muito Pode ser o pouco Porque se um ajudar O outro ajudar O pouco se torna muito Quando é muita gente ajudando A gente não tem pouco gasto A gente tem muito gasto Porque o sonho dela Não é um sonho barato Só que eu também não vou desistir Do sonho dela É roupa É uniforme É alimentação É passagem É competição É tudo É um gasto muito grande E eu sou sozinha Eu não tenho como fazer sozinha E eu acho que juntos A gente somos mais fortes E não é Não é O meu sonho É o sonho dela De uma criança E o sonho dela É representar o Brasil dela Ela tem o sonho De ser uma grande atleta De chegar nas Olimpíadas Trazer a medalha de ouro E representar não só Onde ela mora Como a cidade dela Então eu acho que Mato que justo A gente ajudar No que a gente pode E... E isso Não tenho mais Assim o que falar Mas quem puder ajudar Eu agradeço demais Agradeço demais De coração Porque eu como mãe Eu vejo a minha filha Lutando todos os dias E eu sei que muitos Que estão aí Não sabem a dificuldade dela Só eu sei E eu vejo uma criança De 10 anos Lutando todos os dias Só pra poder realizar um sonho Então eu não posso desistir por ela Eu tenho que estar ali Lutando por ela E é essa força Que eu peço a todos vocês Quem puder ajudar Eu agradeço demais Com qualquer coisa Com qualquer coisa Porque é passagem É alimentação É roupa É uniforme Esse uniforme Não foi barato Ela precisou Usar esse uniforme Pra ir pra competição Se não tivesse ele Ela não iria competir E através Da passagem A gente conseguiu Ir pra viagem Ela vende pipoca Nos horários vagos dela Que enquanto ela Não tá treinando Ou não tá estudando Ela tá sentada Vendendo pipoca Então ela poderia Tá brincando na rua Ou fazendo qualquer outra coisa Mas não Ela tá lutando Pelo sonho dela Então eu só peço Essa ajuda Pra me ajudar A realizar o sonho dela É um sonho Muitos brasileiros Têm seus sonhos A gente Como eu falei Pra você antes A gente precisa Primeiro Dar aquele primeiro Passozinho E um pouco mais adiante Você Tem um brilho Lindo E você ainda vai brilhar Muito mais E olha que eu não erro isso Eu não erro Quando eu falo isso Você vai brilhar Muito mais E tudo que o canal Poder ajudar você A divulgar esse vídeo E fazer com que as pessoas Possam te ajudar A brilhar ainda mais Que o canal vai ajudar Você tem um brilho Você tem uma luz Você tem uma capacidade Você tem uma foragem É difícil ver Em uma menina De 10 anos E isso vai levar você Aonde você quer Eu não tenho dúvidas Que o teu sonho Vai ser realizado Eu não tenho dúvidas Que você vai chegar lá E vai muito além disso E você um dia Vai relembrar Vai ver esse vídeo Que você está vendo aqui agora E vai falar Olha Eu participei de um vídeo No início E que eu só tinha um sonho Hoje Eu sou uma grande realidade Vamos falar um pouquinho Agora dessas medalhas Me conta a história De cada uma Dessas medalhas Que está aqui Essa aqui Foi a minha primeira medalha No Fluminense Essa foi No Mato Grosso do Sul Essa aqui Foi a minha Primeira medalha de ouro Na paralela Essa aqui Foi a minha primeira Medalha de bronze No sol Que legal E essa aqui Essa faixa Essa aqui Foi um torneio de luta Que eu fiz uma apresentação Que legal Ou seja Você viu Todo o teu esforço Você já reparou Que o teu sonho Está se realizando Com tão pouco Com tão pouca idade Você já está conseguindo Elevar Elevar o teu sonho Muito mais adiante Sim Você está reparando Que você vai chegar Muito mais longe Eu não quero Que você tenha dúvidas Eu quero que você Tenha certezas E você pode ter certeza Como eu já falei Antes Falei para a sua mãe A gente estava Um tempinho Acho que estava Hoje no Rio Estava chorando muito Ficando desilhados E eu comecei Estava conversando Estava conversando Com a mãe dela E falando o seguinte Tem tudo para acontecer Todas Todas A Deus O que as pessoas Do outro lado Acreditem Mesmo aqueles Que não acreditam Em nada Isso existe Todo mundo Todo mundo É igual Mas a gente tem Que pensar o seguinte Ninguém coloca Ninguém na frente Das pessoas Por um acaso Normalmente A gente não está Aqui gravando Esse vídeo Apenas por questões De Nós estamos gravando Esse vídeo Nós estamos gravando Esse vídeo Porque a gente sabe Que vai acontecer Alguma coisa Muito boa Na frente É o que a gente precisa A gente precisa De ajuda Porque sozinho Não tem como Não tem como E assim Eu me sinto corajosa Só de falar Que assumir Que sozinho Eu não consigo Ninguém consegue Aquele que diz Que consegue sozinho É um todo Sim Porque de todos O mundo está cheio Verdade Então o que nós temos Que fazer agora É unir os maus É unir a força É correr atrás Por esta menina Que está aqui Ela é o nosso objetivo Ela é o nosso sonho Ela será A nossa realidade A realidade de minha A realidade da mãe dela A realidade de vocês Que estão aí Desse lado Ali daí Ajudem Comentem Compartilhem Não é um pedido De compartilhamento De vídeo Qualquer É um sonho De uma criança Que precisa E precisa De verdade Ser concretizado E vai ser Concretizado Vamos lá Vamos concretizar Esse sonho Vamos sair Da Lá da mão Aqui Vamos sair Desse mundo Vamos juntos Caminhar Sim Vamos mudar A realidade Para uma realidade Muito melhor Do que agora Sim Ajude a gente Compartilhem O canal Fica por aqui Mas o sonho dela Não O sonho dela Começa Muito mais forte Agora Tchau gente Fiquem com Deus Até uma próxima Tchau 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 Tchau